Fala pessoal, todos bem aí? Streamberg LPS 260, encerrando a saga. Ela veio para receber um nut novo, porque quebrou o original. E aí sim, teve que fazer todo o setup para acomodar de acordo com o novo nut. Corpo em mogno, braço mogno, escala em rosewood. Parece technical wood, mas a especificação do fabricante é rosewood. Tarraxas blindadas da própria Streamberg. Ponte e stoptail da própria Streamberg. Dois captadores rambunquer cerâmicos. Volume do braço, tom do braço. Volume da ponte, tom da ponte. Chave seletora de três posições para escolher quais os captadores atuando. Jack de saída. Esse daqui teve que ser bem apertado, ele estava bem solto. Braço parafusado. E uma pegada fantástica. A gente tem aqui 22 trastes médios. Marcações trapezoidais em material imitando perloide. Marcações em banhas brancas na parte superior da escala. E a guitarra é toda tingida nesse vermelho estilo Nuno Bittencourt, estilo Gibson Studio. É belíssima. Ainda tem um escudo para proteção de arranhões e afins da palheta. Então, o som limpo primeiro. Está com reverb. Tom fechado. Tom fechado. Tom fechado. Os dois captadores. Tom fechado em ambos. Sol da ponte. Sol da ponte. Sol da ponte. Sol da ponte. Coloca um delay. Coloca um delay. Coloca um delay. Sol da ponte. Sol tem um delay. Sol da ponte. Ou seja... Sol da ponte. Sol da ponte. Vou tirar o reverb, adiciono aí o overdrive do ampli e captador do braço. E aí Se inscreva no canal O braço da guitarra é ridiculamente confortável Ele é todo acetinado Com esse tingimento que eu mencionei O acabamento dos trastes é bem bacana Eu tenho a impressão de que a gente nivelou esses trastes na primeira visita dela Posso estar enganado Mas é um acabamento muito suave as mãos A mão desliza muito fácil para tocar frases mais rápidas e afins Vou tirar o reverb de novo Acionando o Angry Charlie Clone Que está aqui ainda, aproveitando Para a gente ter um pouquinho mais de drive Eu tenho a impressão de que eu mencionei Eu tenho a impressão de que eu mencionei Eu tenho a impressão de que eu mencionei E para quem pode estar curioso Eu tenho a impressão de que eu mencionei 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 Os potenciômetros que respondem muito bem ao volume Vocês veem que eu estou saindo de um drive razoavelmente forte Uma guitarra que tem um som muito transparente, essa é a verdade Não tenho muita ideia de valores hoje, mas deveria ser um instrumento de entrada Tem o modelo LPS 280 que eu ainda não vi pessoalmente, que o braço é colado Mas essa guitarra é muito, muito, muito interessante Se eu não tivesse uma Les Paul mais econômica, eu tenho uma Shelter Nashville Com certeza eu miraria em uma dessas O corpo é um pouquinho mais fino do que a Shelter, por exemplo Pelo menos é a sensação que eu tenho, não estou com ela aqui para comparar O peso é muito agradável, uma guitarra que tem aquele fator de diversão Você não tem vontade de parar de tocar É o mais sincero que eu consigo ser E com relação a ação das cordas, não deixei exageradamente baixo Para um tenota morrendo A guitarra é do filho do cliente que está aprendendo a tocar Então as cordas estão super confortáveis, mas não estão exageradamente baixas Eu acho que eu não esqueci de falar nada O nut original era de plástico Continuei com um nut de plástico, mas de qualidade melhor O que veio era oco E esse daqui é um pouco mais maciço, vamos colocar assim As oitavas foram ajustadas, ação das cordas Todos os processos necessários foram feitos Então se você está procurando uma Les Paul para se divertir Ou às vezes você tem uma Les Paul um pouco mais cara Tem um pouco de recém de sair com ela de casa para qualquer gig Com certeza é uma guitarra que vai te atender Tanto na tocabilidade quanto no som Então se você gostou desse vídeo, por favor não se esquece de marcar aí que curtiu Não vai demorar nada, vai gastar um segundo E é importante para que as outras pessoas possam ter acesso ao meu material Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações Para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na For Hands Lutieria Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até um próximo vídeo E aí E aí E aí E aí